Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Luiz e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Rapaziada, antes de mais nada, eu gostaria de mandar um salve para um novo membro do canal, que é o Davi. Um salve, salve, maninho. Muito obrigado por se tornar membro do canal e estar ajudando o canal a crescer cada vez mais e mais. E galera, é o seguinte, tá? Eu vou dar continuidade com a série de Midnight Club Los Angeles aqui no canal, mas não vai ser todos os dias que eu vou postar um episódio novo, vai ser acho que um dia sim, um dia não. Mas se eu ver que vocês estão realmente gostando, que tá realmente dando certo aqui no canal, aí eu volto a trazer, tipo, diariamente, todo dia, um episódio novo. Então galera, o que eu peço para vocês, se você gosta de Midnight Club, compartilha esse vídeo, né? Compartilha essa série com um amigo seu também que gosta, deixa para mim aí o seu like no início do vídeo, verifica se o like também ficou aí, também verifica se você é inscrito no canal, se inscreva, pois eu percebo que muitos aí que me assistem aqui no YouTube, a grande maioria não é inscrito no canal, então venham te convidar a se inscrever e ativar aí o sino, porque vira e mexe você vai acabar perdendo um vídeo. Por mais que o YouTube te notifique aí de alguns vídeos, você vai acabar perdendo algum deles. E eu vou dar continuidade, galera, com o primeiro episódio que eu já postei, né? Eu já postei o início da gameplay do Midnight Club e agora eu vou dar continuidade e assim vai. Demorou? Ah, e claro, se você quer receber um salve nos vídeos, clica no primeiro link da descrição ou clica no botão aí embaixo de Seja Membro. Certo, rapaziada, já estamos com o nosso S13. Se eu não me engano é um S13, tá galera? É um S13, tudo rebaixadinho, já tem algumas missões para a gente fazer, tá? Deixa eu ver aqui, ó. Tem bastante missão para fazer. Objetivo, tal, Y, GPS. Ah, olha aqui, ó. Tem para a gente vir aqui, aqui, aqui. Vocês me falaram que em algumas corridas aí dá para a gente apostar o carro, né? Em algumas corridas dá para apostar o carro. Isso aqui é bem legal, então toma cuidado para mim não perder, né? Tipo, perder o carro. Mas vamos lá, rapaziada. Vamos fazer esse evento aqui, tá? Epa, vamos até lá então, rapaziada. Quando eu chegar lá eu volto com vocês rapidinho, tá? Só para não ficar andando aqui no mapa à toa. Vocês me falaram que o botão lá do vácuo é o botão X, que é o mesmo botão do nitro. E também acho que para andar em duas rodas é o botão A. Ó, o botão B. E é isso mesmo, ó. É exatamente isso, rapaziada. Vocês me falaram certinho. Boa, eu estava aqui meio que perdido, galera. Porque apareceu para mim os botões que era para mim apertar para fazer cada coisa. Porém, eu não prestei muita atenção, digamos. Opa, olha o carinha aqui, peraí. E, peraí, peraí, amigo, peraí. Bora, rapaziada. Vamos lá. Temos que chegar lá no ponto, né? Quando eu chegar lá naquele ponto, a gente inicia a corrida, rapaziada. Vamos testar aqui, ó. Né? Botão do vácuo. Ah, moleque. Boa. Show de bola. Ah, não. Não, cara. Errei. Era para ir reto. Merda, merda, merda. Acho que eu não vou conseguir chegar lá primeiro que ele. Se ele cortar o caminho ali. Não, ele não cortou o caminho. Ele vacilou. Tinha um caminho para ele cortar ali, ele não cortou. Eita. Mano. O que aconteceu, velho? Meu Deus. Deu um babatidona no carro, velho. Meu Deus, cara. Achei que ia, tipo, PT. Vamos lá, rapaziada. Bora. Cheguei aqui em primeiro, rapaziada. Cheguei em primeirinho. De boa. Bora, rapaziada. Algo que eu estou percebendo é que está bem escuro o mapa, mano. Será que tem alguma configuração desse tipo? Deixa eu ver aqui. É, eu não consegui achar nenhuma opção para clarear, tipo, a tela, sabe? O brilho da tela. Não achei nenhuma opção dessa. Eu achei que está muito escuro, mano. Eu achei... Ai, vai, vai. Eu achei que estava muito escurinho, galera. Boa. Boa. Boa, rapaziada. Boa. Se tiver como, né, clarear, vocês me avisem aqui, por favor, galera. Comentem aqui embaixo para mim. Se tiver como clarear a tela ou algo do tipo assim. Tá bom? Porque eu estou achando muito escuro, mano. Muito escuro. Tanto é que na primeira vez que eu fiz o início da gameplay, e eu vou até trocar o nome lá, colocar o início da série, estava bem escuro e eu tive que colocar na edição um brilho a mais. Porque estava bem escuro, mano. Bem escuro. Olha que nem essa parte aqui, ó. Está muito escuro para mim. Mas comentem aí, galera. Se tiver como trocar aí, comenta para mim, por favor. Olha a lojinha da Jordan ali atrás, mano. Que da hora. Bacana, bacana, bacana. Bora, bora. Estamos em primeiro, tranquilo. Não, sai NPC, sai inseto. Meu Deus, velho. Boa, primeirão. Vamos lá, rapaziada. Vamos fazer a nossa próxima corrida aqui, ó. É, eu pretendo montar esse carro, tá? Dá uma equipadinha nele, trocar a cor. Tá bom? Eu só não sei se eu vou conseguir ter a grana para fazer tudo o que eu quero no carro. Mas eu vou tentar, galera. Vou tentar, beleza? Fazer uma customizaçãozinha bacana para esse carro aqui. Vocês me falaram que não precisavam usar o freio de mão para fazer curva. Mas eu não estou apertando o freio de mão para fazer curva, galera. Eu só estou virando e ele está escorregando desse jeito. Tá? Eu não estou apertando o freio de mão, não. Se eu não me engano, eu apertei em uma vez só, que foi no finalzinho da corrida. Tipo, mas para fazer essas curvinhas assim, ó. Não aperto, não. Ele que desliza mesmo o carro. Vamos embora, vamos embora, galera. A jogabilidade é boa, não é ruim. Eu nunca joguei esse jogo, galera. Então, qualquer dica é bem-vinda. Inclusive, o Rafa me mandou um vídeo no qual tem bastante dicas. Eu agradeço aí, Rafa. Muito obrigado mesmo, de coração. Mas se puder deixar nos comentários também, galera. Eu vou dar uma olhada em cada comentário. Então, pode comentar bastante. Pode deixar aí a dica que você sabe. Algum truque, alguma coisinha bacana que seja interessante para trazer aqui na série. Que eu vou dar uma olhadinha em cada comentário, mano. Se eu chegar em uma reta final, nossa. Mas eu peguei uma distância absurda do pessoal, mano. Que que é isso, rapaziada? Eu peguei uma distância boa. Eu ia falar que quando chegasse em uma retinha, que eu ia usar um nitro, mas... Nem precisa, mano. Só se eu bater aqui mesmo, eu vou guardar ele. Eu vou guardar ele, porque se eu bater aí, né... É melhor. Já é uma segurança. E se eu bater, eu consigo já retomar rapidinho com o nitro. Ai, caramba. É pra cá? Eu nem sei se é pra cá, mano. É. Nossa, quase que eu faço cagadinha, hein. Quase que eu acho que eu ia virar no lugar errado ali. Ia dar ruim. Aí, ó. Retinha final. Agora já era. Agora não vai usar o nitrão. E... Primeirão, rapaziada. Boa. Easy. Man. Man. Eu vou guardar a história lá, mano. Tem mais uma corridinha, rapaziada. Vocês me ensinaram um truquezinho pra sair mais rápido. Só que eu não peguei ainda a manha. Vou pegar a manha, rapaziada. Vou pegar a manha certinho. Ainda vou pegar a manha, galera. Opa. Vamos lá. Vamos andar só aqui, ó. De boa. Passar perto do carro assim, ó. Uh! Esse esqueminha de andar de duas rodas é muito louco, mano. Calma aí, calma aí, calma aí. Boa. Eu quero ver pra pegar as motos. Puxar um grauzão. Mas, mostra. Eu joguei de moto no 3. Dub-edit, mano. Faz muito tempo. Meu Deus. Muito tempo. Ai, caramba. Pra onde que é? Pra cá, pra cá, pra cá. Boa, boa, boa. Me perco todinho, mano. Com esse mapa. Uia. Quase que eu bato. Não. Ai, caramba. Ai, pra cá mesmo. Tá certo. Meu Deus. Tá vendo? Eu me perco muito com esse mapa, mano. Aqui é pra virar pra direitinho ali. Deixa eu abrir mais aqui a curva. Aê. Boa. Vai, 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 vai. Entra aqui, entra aqui. Já pegamos uma distância legal da galera, rapaziada. Não, não, não. Sai, táxi. Quase que me fecha ali o táxi, mano. Pegamos uma distância bacana, rapaziada. Mas muito, muito. Muito boa essa distância que a gente pegou. Calma aí, calma aí, amigos. Já era. Primeirão, mano. Ah, boa. Essa aí foi a última corrida, rapaziada. Vamos ver aqui se tem mais alguma missão nova. Ou se dá pra gente ir lá pra nossa garagem. Ah, eu tô perto dessa daqui, galera. Dá pra gente ir lá nessa. Fazer essa e depois ir pra garagem e fazer uma customização. Vamos lá. Opa, já apareceu uma missão do Bulk. Deixa eu ver. Ah, Hollywood Hangout. Beleza, depois eu faço. Beleza, amigo. Depois eu faço. Vamos até lá, galera. Tem polícia ali, hein. Ah, isso é ruim, hein. Isso é ruim, rapaziada. Tem polícia ali, ó. Mas vamos tentar. Vamos morrer, né. Tomara que não venha atrás da gente. Chegamos. Chegamos, rapaziada. Mas o que que é isso? Ah, não é. É pra dar fuga, velho. Ah, mano. Não sabia que era pra dar fuga, velho. Que raiva. Ah, eu achei que era uma missão, velho. Trolou. O jogo trollou, velho. O jogo trollou, rapaziada. Dá o polícia lá, ó. Ai, não, velho. Opa, calma aí. Policy Pursuit. Detalhes. Deixa eu ver os detalhes. Ah, tá. Beleza, beleza. Vamos lá, bora. Caramba, mano. Sai, polícia. Vem, 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 vem. Acelera, acelera. Acelera, acelera. Bora, 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 bora. Tem que dar fuga nesses homens, mano. Vira aqui. Vira aqui. Ai, calma aí, calma aí. Vem pra cá, vem pra cá. Boa, boa, boa. Ixi, já tem mais duas polícia agora, velho. Não! Merda. Sai, não, não ganhei. Não! Ah, velho, já fui preso, cara. Ah, mano. Aí é sacanagem, velho. Eu nem concluí a missão essa daqui. Não. Era aquela lá. Eu não concluí, não. Essas missões aqui, ó. Poxa, sacanagem. Vamos fazer essa daqui, galera. Que eu acho que é uma das principais corridas, né? Que foi aquela do Bulk. Bora lá. Poxa, já fui preso. Já perdi uma grana, mano. Oh, que raiva, viu, velho? Eu apertei o de acelerar e o... Ah, é o de acelerar e o de frear junto. Ué, tá vindo pulso atrás de mim, velho? Ah, não. Eu apertei o acelerador e o freio. Ah, o de dar ré. Junto, pra ele dar aquele 360. Ele não fez. Eu acho que é o freio de mão. Acho que é o garotei ali. Ah, sacanagem, cara. Sacanagem, mano. Calma aí, calma aí. Deixa eu entrar aqui, deixa eu entrar aqui. Aí, boa, boa. Eu tô com um level de procurado ainda, velho. Ah, agora que eu fui ver, mano. Ih, rapaz, vai dar ruim isso aqui, hein? É aqui, ó. Sériez Race, Racing Scan-Aus, um Challenger, três recorridas e a série... Ah, tá, bora. O que que é aposta o carro? Complete a corrida pra ganhar, tá? E vençam as três corridas em primeiro. Tá bom. Bora, rapaziada. Nossa, meu carro tá todo batido, mano. Eu tenho que equipar o meu carro aqui pra ele ficar melhorzinho, mano. Mais bonito, pelo menos. Porque não dá não, velho. Tá feinho demais já o bichinho. Tá fora, pega o braço de mim, não. Eita, mano. Esqueci que não dá pra destruir o poste, mano. Esqueci que não dá pra destruir os postes aqui, velho. Já mirei no poste logo pra bater e destruir o poste, mas não dá pra destruir. Eu já tinha me esquecido disso. Vamos lá, rapaziada. São quatro voltas. Quatro voltinhas. Opa. Não, não. Cara, que tu fiz, velho. Não. Ah, meu Jesus, viu, velho. Bora, 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 bora. Caramba, mano. Vacilei. Não, não é quatro voltas, não. Eu tava em primeiro. Era a posição, mano. É um sprint. Ai, caramba. Já vacilei já, velho. Vai, vai, vai. Me dá vácuo, meu queridão. Pera, pera, pera. Aê. Boa. Vou pegar a vaca desse aqui também. Ui, caramba. Vira, 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 vira. Nossa, o pessoal é tudo doido, velho. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Pega a vaca. Aê. Boa, boa. Pera aí. Deixa eu usar no momento certo. Pera, pera. Pera. Aê. Boa. Aê. Não, não. Quase que dá ruim. Quase que dá ruim. Não. Não. Mano. Eu tô me dando muito mal, velho. Aê, caramba, velho. Hum, quase que deu pra pegar o nitro do cara, velho. Vai, vai. Ajuda, ajuda aqui, meu amigo. Ajuda aqui, meu amigo. Toma. Boa. Vira, vira, vira. Não empurra, não. Não, inseto. Meu Deus. Não, não. Vai, 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 vai. Não. Ah. Caramba, rapaziada, eu vacilei. Eu deveria ter ficado mais tempo assim, ó, atrás. Que aí eu ia conseguir usar o nitro, mano. Eu ia conseguir, tipo, ultrapassar ele e ia conseguir passar em primeiro, velho. Eu garotiei. Era só eu manter assim, ó, atrás do cara, de boa. Quando chegasse no último segundo, eu ia apertar o botão e ia conseguir passar ele. Ah, beleza. Agora a gente tem que passar essas duas corridas aqui em primeiro. As outras duas, né? Essa daqui e a outra. Senão vai dar muito ruim. Não, não. Vira, vira. Vira, quase. Bora, bora, bora. Bora, rapaziada. Bora. Boa, 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 boa. Ui, já tinha um corte de caminho ali, hein? Ai, eu não peguei o corte de caminho. Garotiei. Eu vi o corte de caminho, mas não soube. Ah, tipo, não sabia onde que eu ia ter que pegar. Entendeu? Não sabia. Caramba, mano. Vacilei. Vacilei, mas vambora, vambora. Não vou usar meu nitro ainda, não. Vou ficar usando o vácuo aqui, ó. Bora, bora, bora. Aê, boa, boa. Agora sim, agora sim. Vambora, rapaziada. Agora sim. Só manter, só manter. Não pode errar, velho. Se eu errar aqui vai dar... Ah, mano, NPC, inseto, velho. Sai da frente, mano. Eu nunca vi tanto NPC, velho, num jogo, velho. Nunca. Meu Deus, cara. É muito NPC na rua, mano. Ai, vira, vira, vira. Vira. Aê. Bora, bora, bora. Ó, ali eu acho que tem outro corte, hein? Não, não, não é eu, não. É jogar pra esquerdinha aqui, ó. Aê, boa. Agora vai em primeirão, rapaziada. Agora sim, boa. Não! Não, 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 não. Ah, velho, eu não acredito, velho. Não! Que burro, dá zero pra ele. Ah, mano, garotiei de novo no final da corrida, galera. Como que pode... Ô, empurra não, misera. Oxe, tá aí me empurrando. Afogado. Eu passei a primeira e a segunda, a segunda corrida é em terceiro. Essa daqui eu tenho que passar em primeiro, mano? Essa aí eu tenho. Eu preciso que passar em primeiro. Preciso passar em primeiro. Senão não vai, velho. Tá, mano. Vou usar aqui agora porque é uma curva. Mas vou ficar aqui atrás dele. Toma. Ai, ele usou nitro. Usou nitro, meu querido. Mas já era, passei. Ah, meu Deus. Vai, 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 vai. Eu não posso errar. Essa eu não posso errar, mano. Se eu errar, vai dar ruim. Vai dar ruim, mano. Vai dar muito ruim. Vai, 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 vai. Oi, segura, segura. Agora eu tô concentrado, galera. Eu não vou perder, não. Essa eu não perco, mano. Não é possível, cara. Essa daqui eu não vou perder. Oi, caramba. Ah, boa. Eu achei que seria três corridas. Mas essa aqui já é a quarta. Então eu tenho muitas chances ainda de ficar em primeiro, em primeiro mesmo. Eu não posso, né, tipo, errar essa. Ih, ó. Já perdi um corte. Ah, mas todo mundo não pegou o corte. Ninguém pegou o corte. Então tá bom. Mas eu já perdi um corte de caminho. Ó, perdi outro. Perdi outro. Tá, beleza. Tá, beleza. Eita, a cor é fechada, mano. Vira, 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 vira. Boa, boa, boa. Boa, galera. Boa, galera. Boa. Tá tranquilo, tá tranquilo. Por enquanto tá tudo tranquilo. Boa. Eita, a cor é bem fechada aqui. Joga pra cima da grama. Ah, a lojinha da Jordan ali e tal. Boa. Ih, tá lá na final já, mano. Nossa, eu encontrei um NPC na rua, meu. Meu Deus. É NPC parado na calçada. É andando, cruzando. Meu Deus, cara. Olha. Ai, Jesus. Pronto, foi. Ah-ha, yeah! Cool, man. See you there. Boa, galera. Boa, galera. Eu acho que agora é a última. Não é possível. É a quinta corrida, velho. É a quinta corrida. Dessa vez eu tô conseguindo já largar mais rápido, hein, galera. Já tô pegando a manha. Já tô pegando a manha. Boa, vira aqui. Boa. Pra cá. Maravilha, maravilha. O pessoal tá vindo já atrás, já. Já tá na cola, velho. Vou pegar aqui, ó. Abrir um pouco mais a curva. Não. Aí é quase que eu bato no poste, velho. Meu Deus, cara. Vamos apertar o nitro aqui. Mano, eu queria usar o nitro, velho. Mas eu não quero ao mesmo tempo. Porque se eu bater, eu vou precisar do nitro. Que nem eu precisei lá na última... Na largada, velho. Na reta final eu precisei do nitro. Não tinha. Porque eu bati. Então vamos segurar aqui o nitro até o máximo, o que der. Se eles me passarem... Ó, vai. Quase me passou. Ai, caramba. Mano. Se eles me passarem, aí eu vou ter que pegar o vácuo deles. O cara tá na cola, velho. Tem um carinha aqui na cola, na cola, na cola. Tem que torcer... Caramba, tem que torcer pelo erro dele, mano. E se ele passar, pegar o vácuo dele. Ai, 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 caramba. Boa, 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 boa. Vamos lá, vamos lá, galera. Vamos lá, vamos que vai. Vamos que vai e que dá. Bora. Essa a gente não pode perder, não. Vira aqui, vira aqui. Uh, 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 mano. Peguei um leve atalho aqui. Vem, joga pra cá. Boa, 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 boa. Aê. Show. Show, galera. Show. Vou guardar até aquela retinha ali, bonito. Porque vai que ir. Vai que ir, né? Aê. Primeirão. Boa, rapaziada. Conseguimos. Maravilha. Deixa eu vir aqui pra gente ir pra nossa garagem. Pra ir pra esse carro aqui um pouquinho. Ué, ainda tem mais corrida aqui ainda? Bom, vamos pra nossa garagem, galera. Vamos lá pra garagem. Bom, vamos lá. Manage de veículo. Já arrumamos o veículo. Custo mais veículo. Performance. Não, exterior. Pronto, tem aqui. Ah, acho que temos aqui alguns de graça, hein? Será? Não. Achei que ia ter algum de graça, poxa. Bom, aqui eu vou pôr isso aqui, ó. Da Bomex, tá? Vamos pôr isso aqui da Bomex. Handline. Que é o farol. Não vou mexer no farol por enquanto, não. Hood, céu, capô. Também não vou mexer no capô. Intercooler. Ah, não dá pra pôr intercooler ainda. Beleza. Mini body, aqui é os body kits. Ah, não tem body kit ainda, mas dá pra abrir depois. Olha que bacana. Essas são as laterais, galera. Vamos ver aqui. E agora, qual será a lateral que eu coloco? Vou colocar essa de 187, mas é baratinha mesmo, tá? Doors, que é as portas. Aqui eu não vou colocar, não. Deixa as portas normal mesmo, tá? Como que tá? Aqui na traseira, ó. Para choque, traseiro. Vou pôr esse. Ou o segundo aqui, hein? É, vou colocar isso aqui, galera. 187, tá? Baratinho. Spoilers. Vou tirar esse aerofólio, tá? Vou deixar sem aerofólio. Aqui estão as lanternas. Não vou mexer nas lanternas. A lanterna já é muito bonita. Exaute. Você tem que colocar um exaute. Boca larga, né, galera? Vamos colocar. A placa. Tem como mexer até na placa também. Ah, é de graça? Será, mano? Vou arrumar aqui, não. Aqui, se for de graça. Colocar aqui uma estrelinha. Eu deixei LG Team. Beleza? A estrelinha e LG Team. Beleza, rapaziada? Interior tem como mexer também, né? Bacana isso, ó. Volante. Só que eu não vou mexer por isso por enquanto, ó. Reloginho e cadeiras. Não vou mexer por enquanto nisso. A cor, galera. Ah, tem como mexer a cor aqui. Nossa, galera. Tem como mexer na cor aqui dentro. Tipo, neonzinho, mano. Nenhum color. Olha que da hora, rapaziada. Interior preto. Olha, branquinho. Vou deixar branquinho, galera. Assim, ó. Interior color black. Ah, olha. Tem como deixar tudo branquinho. Ah, vou deixar branco com detalhe preto, velho. Ficou bacana, assim. E aqui? Aqui é o quê? Ah, é a cor do LED do painel, velho. Que top. Eu vou deixar aqui também meio azulzinho. E aqui? Ah, do painel. Ali, ó. Vou deixar azulzinho também. Beleza, rapaziada? Ah, aqui também tem como mexer na cor do volante, do banco. Não, vamos deixar na cor que tá mesmo, né, mano? Assim. E aqui? Aqui é do estofado e do banco. Aqui eu vou deixar assim. Aqui sim, ficou legal. E aqui? Ah, aqui é do assoalho. Não, vamos deixar normal mesmo. Escurinho. Escurinho? Deixa eu ver. Dá pra deixar assim, escurinho. Tá vendo como é que fica? Não fica tão estranho, não, galera. Vou deixar assim. Rodas, galera. Vocês me falaram que tinha algumas rodas aqui que seriam de graça. Deixa eu procurar essas rodas de graça aqui. Galera, eu não achei as rodas de graça, não. Aliás, eu não achei nenhuma roda de graça. Eu queria colocar essas da Voke, né? Uma T-37 ou uma estrelinha e tal. Mas é muito cara, galera. Essa daqui, ó. Seria ideal pra ele, mano. Fica muito bonita nela. Mas é muito caro, galera. Muito caro, muito caro. Será que vale a pena comprar? 3 mil? Tem que pintar ele ainda? Vou colocar, vai. Eu vou colocar. Eu nem vi se tinha como aumentar o tamanho. Ai, cara. Tinha as rodas de graça aqui, véi. Ou não? É isso mesmo? Eu coloquei ou não coloquei as rodas lá? Ah, oxe. É um monte de roda de graça aqui, galera. Vou colocar essa da Koning aqui, ó. Essa daqui. Beleza? Beleza, ó. Reinstalar. Nossa, galera. Tem as rodas aí, ó. Dá pra trocar aqui a cor. Aqui é também. Vou deixar branco. Aqui. E assim. Não, aqui eu vou deixar assim. Beleza. Ah, tem como trocar também aqui, ó. Não, vamos deixar aqui assim mesmo. Tudo assim, desse jeito. Dimensão. O tamanho da roda dianteira, véi. Aro 19. Também. Aro 19. Brabíssima. A expressura do pneu. Deixar 35. E a largura, deixar bem larga, mano. 3. Deixar aqui nos 3. 2,6. 2,9. Isso aqui é o quê? Ah, isso aqui era pra deixar, tipo, negativadinha. Boa. Brabíssima. Vamos diminuir isso aqui, galera. Nossa, tem que deixar... Tem que deixar a roda menor, véi. Ah, quanto menor eu deixo aqui, maior fica a roda, véi. Calma aí. Vou deixar a área 18. E aqui deixar 30. 19 e 30. Beleza? 19 e aqui 30. E aqui, deixar com 2,3,5. Não ficou tão rebaixado igual a da dianteira, mas beleza. Tyres. Aqui eu não vou trocar esses pneus, não, mano. Agora eu não vou trocar esses pneus, não. Não, vou deixar assim mesmo. Freio. Também vou deixar normal. Não vou mexer nisso agora, não. Ah, e o que mais se dá pra gente mexer aqui? Eu queria mexer na cor, mano. Deu 706 aqui. Vamos adicionar. Beleza. E vinil. Não, não é vinil, não. Aqui, ó. Paint. Ah... Todas as partes. Gloss, metálico. 2,1. Ah, tipo, duas cores. Não, vamos deixar ele aqui, galera, numa cor. Eu gosto dessa cor aqui, galera. Eu gosto muito dessa cor nesse carro. Mas vamos ver aqui. Vamos deixar, galera, dessa cor aqui, ó. Beleza? Nessa cor aqui, ó. Boa, galera. As hidráulicas aqui já tem, né? A gente já colocou em tudo. Então, tá bom. Tá show de bola. Eita, rapaziada. Olha isso, mano. Que que é isso, ó. Lindo demais. Comenta aí embaixo se você gostou da tunagem, rapaziada. Ó, o Bulky já tá chamando aqui já. Vamos ver. Aqui, ó. Essa corridinha que ele tá chamando a gente pra ir lá. Vamos lá, galera. Bora. Boa, rapaziada. Vamos lá, mano. Agora sim, né? Eu equipei o carro. Agora tá mais, tipo, prazeroso dirigir o carrinho, mano. Antes ele tava passando um carrinho de tiozinho. Poxa, por que que ele pegou aquele corte ali? Tipo, não entendi. Mas beleza, por que aqui eu posso ir reto, mano. Pode ir aqui, ó. Ah, ele foi mais rápido ainda, hein? Ó, ele foi mais rápido, rapaziada. Não faz mal, não. Mas também esse carro desse cara tá andando muito, velho. Olha isso. Olha isso, mano. Que que é isso, rapaziada? Esse carro desse cara tá andando muito, velho. Vai, 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 vai. Acelera, velho. Acelera que esse carrinho desse cara aí tá andando demais. Eu esqueci de mexer na parte do motor desse carro. Eu só mexo na parte visual. Não! Caramba, velho. Ah, velho. Eu não fiz isso, mano. Mano, que raiva, velho. Aí, cadê o nitro agora, mano? Ah, mano. Se for um evento no qual eu pego o carro, eu já perdi o carro. Merda, velho. Não acredito, velho, que eu fiz isso, mano. Vai, 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 vai. Vai que ele vai errar. A gente vai conseguir alcançar. Vai, 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 vai. Todos os escadão. Com licença, com licença. Pessoa, sai da frente. Com licença. Nossa, ele já tá lá na frente, mano. Meu Deus, meu Deus. Ele já tá aqui, ó. Aqui, ele ali. Ele ali, galera. Tô vendo ele. Ai, meu Deus. Bora, 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 bora. Não! Vira, 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 vira. Ih, o finalzinho tá ali, mano. E ele tá bem ali. Ah, mano. Eu acho que não vai dar não, hein. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, vai que dá, vai que dá. Pega o nitro. Não, não peguei o nitro, velho. Vou empurrar ele. Sai, sai. Rapaziada, quase que a gente não ganha, mano. Eu ganhei dele por um triz. Por um triz, mano. Foi muita sorte. Ou foi habilidade? Não, sei. Foi sorte, foi sorte, galera. Meu Deus, mano. Por um pouco eu perco. Por um pouquinho. Acho que já tá acabando já, velho. Ah, meu Deus. Olha ali, olha ali. Vai, 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 vai. Tem que fazer a volta aqui. Meu Deus, essa corrida aqui é grande? Meu Deus. Tô dando a calçada. Vira aqui. Vai, 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 vai. Corridinha é grande. Ih, tá pegando meu vácuo. Sai fora. Sai fora, seus palhaços. Agora já era, galera. Não tem nitro mais, não. Agora já era. Oxe, mas... Já ia falar, oxe, porque que ele ia virar direito ali, se é só ir reto. Vamos, 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 vamos. Sai, NPC. Ai, vira aqui. Caramba. Quase deu ruim. Reta final, mano. Boa, 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 boa. Só não bater. Só não bater que é a nossa. Beleza. Boa, rapaziada. Ganhamos um Camaro. Era realmente uma corrida no qual valia o carro. Eu tava meio que... Meio que notando isso. Eu não prestei atenção na corrida quando eu fui entrar. Mas eu já tava com a nenhuma impressão que tava postando o carro ali, mano. Bom, rapaziada, esse foi o episódio de hoje. Se você gostou, deixa bastante gostei aqui embaixo. Se você é novo por aqui, se inscreva, ativa o sino. Pra você não perder aí os próximos episódios. Não perder aí os próximos vídeos, tá? E eu, Bruno Nessa, um grande abraço. Valeu e... Fui! Fui!